Professor de Educação Física de um colégio particular de Anápolis é indiciado por crimes sexuais contra alunos. Douglas, é aquele caso que nós mostramos alguns dias atrás, né? Que a polícia veio prender esse professor aqui. Exatamente, o Pedro Leandro de 34 anos, o Branquinho, ele foi indiciado por 4 crimes sexuais contra 18 vítimas entre 13 e 19 anos e ele praticava esses crimes sexuais tanto fora da escola como também na escola, segundo as investigações que apontaram aí que a polícia militar, desculpa, a polícia civil acabou registrando aí essas denúncias e também durante as investigações ficou comprovado então que ele fazia esses crimes sexuais contra essas crianças. O caso foi registrado, na verdade ele foi preso no dia 15 do mês passado e a partir daí a polícia começou a ouvir várias testemunhas. Ele foi indiciado por 4 crimes que agora o delegado responsável pelo caso vai contar pra gente que crimes são esses. Esse senhor foi indiciado por uma série de crimes sexuais, dentre os quais importunação sexual majorada, estupro de vulnerável, submissão de criança ou adolescente a constrangimento e homofobia. A prisão dele temporária foi convertida em preventiva e agora ele segue preso até a conclusão do processo. Foram realizadas uma série de diligências para a conclusão desse inquérito policial. Foram ouvidos mais de 25 testemunhas, inclusive foram identificadas cerca de 18 vítimas, todos adolescentes. A polícia civil segue buscando eventuais novas vítimas e caso se descubra alguma nova vítima desse senhor, pode ser que seja instaurado um novo inquérito policial para apuração. Para quem, inclusive, quando ele foi preso, o Pedro, na casa dele, a polícia acabou apreendendo ali alguns equipamentos eletrônicos, como celular e computador, porque existe a informação de que ele armazenava também material pornográfico nesses dois equipamentos. E se caso isso for comprovado, porque o delegado está aguardando aí o laudo pericial que foi feito nesses dois equipamentos, ele pode ser indiciado em outros crimes também. Agora ele está à disposição da justiça e vai permanecer preso durante todo o processo. Meu Deus, o caso é muito mais grave do que eu pensava, Douglas. Quando surgiu essa denúncia, inclusive a gente está vendo aí no canto esquerdo da tela, agora com a tela cheia, a prisão desse professor, na época aquela prisão ali inicial, né, os fatos ainda estavam sendo apurados, é, era o caso ali de pouquíssimas vítimas. Mas agora pelo que o doutor Jorge Bezerra, delegado, lá na cidade de Anápolis, trouxe quem conduz a investigação, já foram levantadas aí suspeitas aí de cerca de 18, quase 20 vítimas, é isso mesmo? Exatamente, viu, Branquinho? E esse número pode ser ainda maior, porque existe a suspeita de que ele cometia esses crimes há bastante tempo. Ele fazia ali o aliciamento desses adolescentes, né, oferecia alguma coisa para eles, ganhava confiança, inclusive alguns casos de importunação sexual e violência sexual aconteceram dentro da escola, em um cômodo que ele reservava, né, para poder fazer, praticar esses crimes. Então, novas vítimas devem aparecer, porque a gente sabe que a criança, a gente sabe que o adolescente pode ficar ali com vergonha do que aconteceu, mas ela tem que saber que ela é a vítima, ela não é o criminoso da história e tem que denunciar. Tem que denunciar e é por isso que as imagens dele, coloca a imagem do tal professor, entre aspas, aí na tela, está sendo divulgada. Ele que fazia ali atividades de educação física, cerca de 20 vítimas aí já apareceram, mais vítimas podem aparecer, ele estava atuando, a investigação é conduzida na Polícia Civil em Anápolis, porque ele atuava por lá, mas ele foi preso aqui em Goiânia, portanto, podem haver vítimas tanto aqui quanto lá ou em outros lugares. Se você foi vítima, conhece alguém que foi vítima, denuncie imediatamente a Polícia Civil. Valeu, Douglas Fernandes, trazendo sempre as informações completas. Valeu, meu irmão!